Quando você foi embora, fez-se noite meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha, imprimiu esse lugar Estou só e não resisto, muito tempo pra falar Solta a voz das estradas, já não quero parar Meu caminho é de pedra, como posso sonhar Sonho feito de brisa, o vento vem terminar Vou fechar o meu prato, vou querer me matar Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Vou querer amar de novo, e se não der não vou sofrer Já não sonho e hoje faço Com meu braço, meu bebê Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver